Olá seres desconhecidos, quem é você falando? Bem-vindo a mais um vídeo de TEM THE WORLD Beleza galera, em off eu fiz bastante coisa até Ah, mais ou menos né? Eu cozei alguns vidros, tava até aqui Nossa, eu falo muito é, né? Isso dá raiva Então, tava até aqui assim de vidro Aí eu já peguei, fiz já uns potinhos Já botei um pouco lá no meu armazém debaixo da casa É... falo muito é, para de falar é Fui mal aí pra gritar Coloquei aqui duas crafting tables Ah, e agora, a partir de agora eu já vou começar antes dos vídeos Fazer o que é necessário para os vídeos Como assim, tipo... Se eu fosse fazer de novo a infusão, o bagulho lá e tal Pra fazer aquele núcleo lá Tipo, tem que cozinhar as coisas Tem que ver o que é necessário para colocar aqui Eu já vou fazer isso antes Eu não vou fazer... eu vou fazer a infusão no vídeo Mas as coisas antes Por exemplo, aqui eu já tenho o... As coisas que... Que eu vou utilizar nesse vídeo E eu esqueci de uma coisa Putz, eu esqueci de uma coisa É, é, é... tá É... Ah, eu não sei fazer essa coisa aqui Eu vou ter que aprender a fazer isso aqui Só fazer essa vela, velho É... vou... Eu queria fazer essa vela Vela de cebo branco Mas tudo bem Ó, aqui ó... Aqui eu já peguei e botei mais potinho Já tem mais potinho aqui E pá, não sei o que lá Beleza Eu... aqui... ah tá Aqui ó... Eu tenho que descobrir logo esse negócio aqui Fazer eu voar Em off Eu já cozinhei tudo que eu precisava pra esse aqui E já peguei os materiais também Ó... eu preciso disso aqui Machina, Instrumentum e Humanos Aí eu já deixei aqui ó... já deixei até mais do que eu precisava ó... Se não me engano são 30 desses dois É ó... 30 desses dois E... isso aqui já tinha aqui Então eu não precisei cozinhar nada Humanos, galera Carne de zumbi Óbvio Instrumentum Eu tinha esquecido Mas... a... 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 pederneira Flint Que usou pra fazer flash e isqueiro É a melhor coisa que tem instrumento, velho Ele tem muito instrumento e muita terra Então tipo... você praticamente não polui muito Não precisa de ficar atacando aquele monte de picareta Um monte de pá Velho, é uma delícia Eu tinha esquecido disso Aí eu taquei aqui 30 flints, beleza E aí me deu terra e tal E eu também tô pensando, galera Em destacar mais essas coisas Porque vez ou outra eu vou usar Então eu vou usar sempre do pote que tiver menos O pote que tiver menos vai ser utilizando E quando acabar Pronto, só vou ter um pote, entendeu? E no futuro vai ter o pote de void Que ele joga pro void Em vez de jogar no ambiente, saca? Então é muito melhor E eu voltei a colher maçã Porque tava acabando Aí beleza Que já tem um pack e tá de boas E eu fiz mais desses blocos aqui, galera Porque... Eu quero colocar aqui nesse chão Tipo... O chão aqui do altar Eu queria também colocar as velas Porque aquilo lá que aconteceu do... Opa, esse aqui é bonito, hein? Aquele lá que aconteceu do... Opa, esse aqui é bonito, hein? De ter bugado aqui não feito, velho Tô até agora me sentindo culpado de... Do bagulho lá, velho Porque eu peguei no criativo E eu não vi nenhum lugar falando sem essas coisas Opa, essa pedra aqui Acho que ficou bonita, hein? Acho que ficou bonita Pelo menos que eu acho que vou fazer essa pedra aqui, ficar ao redor, e aí no meio eu coloco outra coisa. E aí eu acho que vou fazer isso, ó. Aqui nesse arredorzinho eu vou colocar isso aqui. Eu deixei pra fazer isso em vídeo também, senão eu podia ter feito em off. Mas, tipo, eu tô me sentindo culpado ainda, velho, de ter acontecido aquilo lá, então eu quero tentar deixar o máximo que não aconteça aquilo lá de novo. Porque, velho, você faz o maior trabalho pra ter pegado criativo, mesmo, tipo, eu estando na, digamos assim, na garantia, digamos assim. É... não era pra eu ter feito aquilo lá, tá ligado? Era pra ter acontecido, tipo, de ter feito meu item, eu não quero que aconteça isso de novo. Eu sei que colocar cabeças embaixo, tipo, crânio de esqueleto, crânio de zumbi, embaixo do altar, tipo, cava pra baixo e coloca, ajuda no desempenho. E também aquelas velas, essas coisinhas ajudam, né? Então... Então, não sei, né? Então, depois eu vou colocar dois crânios de esqueleto que eu tenho ali na minha base aqui. Eu tenho um do Ita, por que que pareça? Eu ganhei algum episódio aí. Se alguém lembrar, bote aí nos comentários, mas eu ganhei, eu tenho um com ele. Mas não vou botar ele aqui do Ita não. Deixa eu... Vou lançar aqui, meu, ó. Café da manhã. Deixa eu beber aqui. Caramba, já tava quase frio, velho. Eu deixei ele tanto tempo aqui fazendo as coisas. Agora eu tô ligadão. Carregando, faz os pentes. Pra mim ficar contente. Quem pegou a referência aí. Quem pegou a referência aí me fala. Tá. Qual o bloco que eu posso usar na minha... Opa, esse aqui parece bonito, hein? Esse aqui parece bonitão. Não, não era esse que eu queria abrir. Opa, moleque! Opa! Opa! Esse aqui me despertou curiosidade. É. Parece que vai ser esse aqui mesmo. Tá, esquece isso e vamos continuar aqui. Vai ser esse aqui mesmo, rapaz. Tá bonitão, hein? Eu... Tendente de fazer isso aqui, galera. O que eu tava falando... Opa, esqueci de um bloco aqui no meio. Ó, é bom que ele já fala, né? É, o que eu tava falando. Tá, poxa, aqui é um lugar maior bonitão. Tá no meio da terra do mato. É, tipo isso que eu tava falando na minha cabeça, velho. Eu fui olhar o vídeo lá de novo. Eu assisti meu vídeo, aí eu... Eu não fui assistir meu vídeo, né? Eu tava olhando no celular e deixei aberto meu vídeo. Aí... Aí eu vi lá. Tá, poxa, velho. Mó desprezo. É igual essas ruas aí que eu disse que eu ia fazer e nunca fiz. Mas eu vou fazer no futuro. Espere, espere. Tá essa vela aí, depois eu faço em off. E depois eu mostro no vídeo, né? Beleza. Deixa eu dormir aqui. É tudo passinho pra tá. Porque eu não tava vendo mob nascer. Ah, aqui eu tenho no mapa. Só olhar pro mapa. Só olhar pro mapa. Deixa eu colocar aqui uma coisa... Aqui, ó. É... Rua. Estradas. Caminhos, lá. Caminhos é melhor. Cam... E... Eu já sei de que bloco eu vou fazer e animais. Aí, lá. Isso. Mas esse negócio de plantação de uva... Nem preciso mais, tá ligado? Mas eu vou deixar aí só pra lembrar aqui no começo do episódio. No começo da série eu queria fazer isso. Certo. O que eu precisava mesmo? Eu vim aqui fazer o que mesmo? Ah, é os crânios, né? Vou pegar aqui, ó. Tenho aqui dois crânios. Esse... E esse do Minecraft. Tipo, pra mim é a mesma coisa, né? Mas sei lá, vai que ele identifica aqui outra coisa. Pra mim ficar contente carregando agora as boas. Mano, eu esqueci de uma coisa importantíssima na infusão. Ah... Onde eu vou colocar? Vou colocar aqui, né? Um. Dois. Mas por que ele tá voando? Ah, até porque ele não foi colocado no chão. Esqueci de uma coisa importantíssima, galera. Ó, virou do Minecraft. Só foi eu quebrar. É. Tá. O... Não, não. Não, nem ficou bonito assim, né? Porque tá tudo branco aqui. Mano, isso aqui parece coisa derretida do último. Tipo, fluidos. Se cair um item, eu tô ferrado, né? Tipo, se desaparecer... Eu vou fazer mais lá. Vou fazer mais e... Vocês vão ver se eu fizer, né? Não vou dar um forte só. Ai, ai. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer um vídeo bem listado. Todos, né? Mas... Trabalho, né? Trabalho. Que vagabundo. É, tá bom. Vagabundo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. São três disso. Três disso. E um disso. Aliás, eu vou logo pegar três desse. Ok, ó. Minhas pd negras já estão acabando. Que eu fiz... Queimei 30 delas, né? Eu praticamente não quero gravel. Pra mim, ficar contente. E minha madeira acabou, galera. Tá? Poxa, isso é um milagre. Ah, isso aqui, ó. Tem que pegar mais, hein? Tá. Vamos aqui fazer o comparator. Ah, não quero apertar R. Se eu apertar R, vai bagunçar o meu inventário. É, pra mim, isso aqui tá arrumado. Porque eu sei onde estão as coisas, saca? Tá? Tem mais um aqui. Aí eu vou fazer isso aqui. Pé um. Não, tá ao contrário. Pé um. Tem mais que eu preciso só. Beleza. É bom que se... Em alguma outra receita precisar, já tem aqui. A mais, né? Porque eu... Fiz dois a mais, caso não precise aqui. Certo, vamos fazer agora a infusão. Uma necessidade... Um núcleo no meio... Ah, tá. Certo. Ó. Um núcleo no meio. Opa, fiz cagada quase. Eles são tipo... Quatro, né? Então é mais fácil. Comparador. E qual é o outro? Ah, galera. Eu estudei comparador e aí ganhei aquele olhinho ali verde, ó. Não sei o que é isso, não. Mas eu ganhei. Não tinha, né? Não sei o que é, mas eu venho aqui e leio e sei o que é. Ah, e tem uma coisa que eu tô querendo fazer também, ó. Não, aqui é tesoura e comparador, cara. Você fez cagada. Aqui, ó. Tesoura. Comparador. Tem uma coisa que eu quero fazer ali que eu... Que eu quero mostrar pra vocês. Um mod legalzão. Tesoura e comparador. Aí aqui vem... É... Alavanca. Fisqueira. Pra mim ficar contente. Tá, aqui eu vou vir aqui e pegar isso aqui. Pra não sei o que lá. Fazer aqui uma torre de blocos. E a minha varinha. Certo? Eu tô com meu kit sobrevendor. Tá tudo certo aqui? Tudo certo. Aqui também tá tudo certo. Ó, 30. É, tá tudo a mais, né? Se der cagada de novo, eu vou ficar com raiva. Depois eu vou falar do mod lá que eu queria fazer e pra não sei o que lá. Ó, beleza. Iniciei. Será que tá muito longe ali o bagulho, mano? Porque era pra ele começar falando o outro, né? Ah, não sei não. Ah, mano, sério. Sério que você tá... Ah, tá. Opa. Será que tá muito longe, mano? Tô com medo de estar longe, galera. Ah, não. Tá não. Beleza. Ó, até agora não caiu nada. Tá tudo tranquilo. Favorável. Opa, um, dois. Opa, dois, 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 dois. Isso, três, 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 três. Quatro, 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 quatro. Ah, moleque. Ah, hahaha. Deu certo aqui, hein? Ficou até bonito, cara. Olha que lindoso aqui isso aqui, velho. Tá bonitão. Ô, louco, beijo. Aleluia. Tem o meu núcleo de usar. Nossa, que nome lindo, né? Não é também. Pelo menos tá em português, né? Pelo menos tá em português. Deixa eu ver se ele usou... Ah, já sobrou dez, né? É isso, beleza. Pra mim ficar contente. Certo, muleque. Tá. Agora nós já vamos fazer a farm de madeira. Mas primeiro, galera. Esse mod aqui que eu... Ah, tá. Eu vi ali. Eu guardei sumido. É o Tapoxa. Tapoxa. Aqui tem um carinha pra você colher aqui, cara. Do seu lado. Tá, depois ele colhe. Eu tava querendo ver aqui. Esse mod aqui, ó. É... Hard, é hard. É esse aqui. Esse mod aqui. Hardcore Ending Compensation. Aí eu fui ver... Eu não fui no YouTube, né? Porque eu acho que eu vou no YouTube depois aqui. De gravar esse vídeo. Quando eu aperto o penho aqui, abre a aba dele. Sim, é ser... Isso aqui é tipo coisas do End, véi. É muito top. E aqui, ó. Se você quiser pode ler. Eu já li até em inglês, né? Mas só aí, ó. Faço o vídeo e leio. São só três. E tipo, pelo que eu entendi, é se você completar as conquistas do mod, você vai ganhando mais dessas... Dessas coisas aqui, ó. São fragmentos de não sei o quê. E aí, esses fragmentos servem para desbloquear as coisas. O que eu tô querendo é esse aqui, ó. Porque eu não sei o que é. É sem saltar enchantments. Putz, eu não sabia disso. Ó. Ah, eu tenho que descobrir outra coisa. Ó, another fragment. Eu não posso gastar um fragmento aqui, porque eu tenho que descobrir alguma coisa antes. Então, prova que são essas coisas aqui, ó. Tudo isso aqui vai levar ao bagulho, né, véi? Putz, véi. Isso aqui vai dar um trampo louco. Mas tipo, isso maria muito interessante. Depois eu vou até olhar no YouTube também. Certo, agora nós podemos fazer nossa varme de árvores. E de que muda que vocês acham que eu quero? Tipo, eu posso ir lá e colocar qualquer uma. Mas eu vou colocar a que nasce quatro, ó. A árvore que já entrou, né? Do... Aquela lá que eu tô faltando, né, véi? Que tá faltando pra mim. Beleza, eu vou pegar aqui algumas mudas dela. Ah, aqui. Ah, aqui. Achei, calma aí. Tá, e aqui eu quero... Vou pegar dois baú. Dois baús, que baú. Vou pegar aqui um baú. Caso seja necessário outro, eu pego outro. Tudo bem. É porque eu queria deixar as mudas em um e o bagulho no outro. Só que não vai dar certo. Só se eu tivesse dois golems. Tá, agora é um... Eita, poxa. Levei um dano aqui. Cabuloso. Tá, agora é um problema. Sabe? É... Nossa, eu buguei. Ah, aqui. Eu não consigo pular. Ah, tô sem comida. Será que é uma comida? Que você me entende. Pra mim ficar contente. Deixa eu analisar aqui o terreno. Nossa, acabou minha comida, mano. Deixa eu pegar aqui mais. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Certo. Nossa, eu tinha pego suco ali, mano. Não tinha visto isso. Eu não... Eu tinha visto isso aqui. Eu peguei, eu tenho certeza. Batata. Batata noce frango. Já peguei batata. Cenoura. Tá acabando, né? Minhas variedades de comida. Aí vai, eu tinha pegado cenoura. Bem... Pegado. Falava horrenda. Certo. Opa. Já tô com medo demais. Tá. Acho que aqui é um bom lugar, né? É que tem que ter uma área plana, galera. Aqui é uma área plana. Bem interessante. Ah, acho que vai ser aqui mesmo. Não precisa estar tão perto da minha casa também. Eu tô com medo é de furar com esses bagulho aqui. Depois eu boto aqui um... Aquele negócio que eu acho que eu faço furacão. O que eu vou fazer? Pegar esse golem. Colocar aqui. Pegar esse outro golem. Colocar aqui também. Deixa eu só tirar ele do caminho. Pegar esse outro golem e colocar ele aqui. Beleza. O que vai utilizar... O que vai cortar é o de pedra. O que vai usar é o de isso aqui. E o que vai... Esse aqui. Pegar as coisas do chão. Deixa eu só ver se ele tá pegando mesmo. Tá, beleza. Ótimo. Você use. Você vai colocar... Right click. É, right click. Com isso aqui. E você vai colher. É, eu preciso dar um machado pra ele não, né? É, pelo visto não. Tá, você aí, ó. Eu vou colocar aqui uma muda. E vamos ver o que ele vai fazer. Tá, eu coloquei uma muda. Mas eu tenho que determinar onde ele vai plantar. Então eu vou pegar aqui minha... Meu sino. Clicar nele. E clicar. Ó, você vai plantar... Aqui, 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 aqui. Ele não chega até? Ah, tá. Acho que ele não chegava. E mais uma fileira. Vai dar o suficiente? Acho que é. E aí você vai lá e plantar, cara. É pra você plantar. Sei eu que deixei ali tudo. Que eu usei esse item em um bloco, um local vazio. Empty Space. Ah, tá. Ótimo. Agora ele vai plantar nesses lugares que eu falei. Se bem que eu não sei se aquele carinha ele pega aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Ó, já tem aqui uma plantação automática, né? Tá. Deixa eu tacar aqui esse bagulho meu aqui. Se ele vai pegar... Ah, beleza. Então ele tem uma distância grande, tem uma distância grande. Certo. Ele tem uma distância grande. Agora, esse outro carinha aqui... Você, cara. Você, cara. Você... Ah, tá. Você já tá... O quê? Você vai vir aqui. Ah, moleque. Beleza. Aqui, aqui. Aqui também. Aqui em cima. Nesses lugares aqui, entendeu? Ele vai colher sempre... Sempre que tiver alguma coisa aqui, ele vai colher. Eu acho. Não sei se tem que dar uma chata pra ele. Ó, aqui você sai. Coloca aqui. Aqui também. Galera, esse negócio aí causa um lag doido, viu? Se você quiser deixar isso ativo no seu mundo. Tipo, aqui tá muito boa pra mim. Mas, ó. Se eu ficar com uma... Bagulhinho na mão, ó. Vai aparecer, entendeu? Cuidado com isso. Deixa eu ter minha base dormir aqui. Oh, vontade também de pinbag, né? Vai ter pinblocks. Se já tivesse um extra utility, já? Pelo menos, melhorar que minha vida. Corre, negada. Todo mundo pode analisar esse meme, né? Ah, não, demônio. Eu tô com medo de spawnar outro mob. Aquele outro mob me dá um dano lascado. Ah, beleza. Morreu. Aí, me deu mais uma crânia, galera. Ufa. Que delícia, cara. Tomara que quando eu tiver loot, ele me deu umas 500 crânia. Eu odeio esse cara, mano. Na moral. Deixa eu ir. Eu peguei dois mil? Peguei. É que eu quero usar ali pra ver se a produção cresce e ver o que vai acontecer. Não. Aí. Aí. Isso que eu queria. Deixa eu ver se eu ganhei isso. Já. Ah, agora sim, hein? Agora o altar tá ficando bolado ali. Bolado. Que eu saiba, galera. Em cima, não sei se influencia. O Nofaxo é um canal no YouTube. Se você quiser ver de mod, eu recomendo. Coloca O No F A X O O Faxo. Coloca aí no YouTube pra você ver. Tá? Eu quero parar de olhar isso. Beleza. E aí você vai ver. Eu recomendo. E ele usa assim em cima. Mas o outro canal que eu tenho mais confiança, ele usa embaixo. Ó, louco. Ó, o cara ali é parrudo. Ó, isso aqui, galera. Tá vendo que ele tá quebrando esse bloco? Isso aqui é o que o Machado da Corrente faz. Ele, tipo, vai quebrando o bloco ali, mas vai desaparecendo lá de cima, ó. Daqui a pouco vocês vão ver que vai começar a sumir ali. Ó, ele vai quebrando de cima pra baixo. Tá vendo? Mesmo ali embaixo. Por isso que eu falo que o Machado da Corrente é ruim. Porque ele não derrubar. Ele vai derrubando os pedacinhos. Eu não quero pegar os troncos. Eu já peguei. Eu não sei se peguei. É que eu quero ver se ele vai conseguir pegar tudo. O golemzinho. Isso aqui me dá um medo. Esse sistema aqui. Porque ontem. Ontem o dia, tipo, se você disse. Ontem mesmo. Não no Minecraft. Ontem eu fui. Olha, mano. Aqui eu posso plantar árvores. De fruta, né? Que ele vai ficar pegando o golem. Acho que eu vou fazer isso. Derrubar aquelas minhas maceiras de lá e botar pra cá. Que ele vai pegar fruta pra mim também. Ontem no... Tipo, ontem. Ontem o dia do mundo real, não no Minecraft. Eu... 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 Eu fui olhar o baú lá dos golems, né? Eu fui lá olhar os golems e ele estava parado. Aquele lado da plantação. Aí sabe por quê? O balde estava cheio. E tipo... Isso é uma coisa que eu não tinha pensado antes, tá ligado? Eles ficaram parados fazendo nada. Isso é uma coisa horrível. Porque... Caraca, né? Aí, tipo... Eu sempre estava acostumado com uma Plied, Ender Chest, que nunca ia lotar, tá ligado? Porque eu fiquei, tipo, abismado. E aqui não tem aquele baú de cristal. Eu gosto muito do baú de cristal do... Qual é o nome daquele baú de cristal? Eu esqueci. Do Iron Chests. Porque o baú de cristal do Iron Chests até mostra quando está, tipo, mais ou menos lotado. Você não consegue ver o tanto de item, tem, tem, saca? Aí eu fiquei... Ah, poxa, é mesmo. Tem esse problema aqui nessa série. Não tem Jabba, tá ligado? Não tem nada. Então... Eu estou ferrado. Eu sempre tenho que ficar olhando. Ou fazer um sistema, tipo, de... Um funil, levando a um, outro baú, outro baú, outro baú. Dependendo da... Do... Do tanto que você quer encher. Eu vou fazer isso, saca? Mas é bom, porque aqui eu tenho uma forma de madeira automática. Ah, tá. Certo. O que eu vou fazer aqui, galera? É plantar uma árvore nesse canto. Porque esse golem, ele não pega só para frente. Ele pega para os lados, pega em todo lugar. Aqui uma... Esse canto, o cara, eu vou deixar alinhada. Tá aqui, ó. Ah, tá. Dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui. É, pra mim parece... Bom, duas já é o suficiente pra mim. Porque aí vai ficar caindo e eles vão ficar pegando. E aqui já tem maçã, já vai ter altas coisas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho cinco desses, eu vou fazer crescer mais aqui, ó. No meio aqui, opa. E aqui nessa quina, talvez. Ô, louco, bicho. Olha aí, ó. Body milk aqui, ó. É, usei aí e depois nasce. O que que esse bicho tá fazendo? Tu não vai conseguir sair daí, não. Ele quer pegar aquilo ali, mano. Saco de tinta. Olha o tanto do espaço que ele tá andando. Ele fica andando ali pra trás, querendo pegar o bagulho. Tu não vai conseguir pegar isso aí nunca, doido. Será que ele vai ficar vulgado aqui? Se for esse o problema, eu vou tampar esse rio. Ou pegar o saco de tinta, né? Pode ser também. Pronto. Na verdade, essas luvas vão sempre botar. Então é bom tampar esse rio. É bom tampar o rio. Beleza. Agora eu tenho uma farm de madeira, hein, galera. Próximo passo é animais. Véi, eu sei como fazer, tipo... O que eu tô querendo. Tá, eu vou fazer um cercado de vidro pros animais. Tipo, um blocão mesmo. E aí assim eles não vão fugir. Mas eu vim aqui botar... Além disso aqui, né? Vou botar aqui o... Pegar aqui um pouco de terra pra tratar aquilo lá. Um pouco não, né? O que eu tenho de terra? Obsidian? Por que eu dei obsidian no meu inventário? Ah, aquele bicho que eu matei, né, velho? Ele dropa obsidian, é mesmo? Eu lembro no começo da série que eu tinha umas obsidian. Eu falei, como é que eu consegui pra me pegar mais? Porque eu criei pro nether e não queria... Fazer replicar esse diamante. Aí eu descobri que a de meteoro pega. Eu tô com a cara de poker face aqui, mas... Ó, o carinha já tá quebrando lá. Então acabou de nascer, se ele não tá quebrando. Vai. Pra onde é que isso aqui leva, doido? Ô, louco, bicho. É esse bichinho aqui que cava, galera. Ele cava. Tipo... Ele cava mesmo, mano. Não tô zoando. Ele cava esses... Não fui eu que cava esse túnel aqui, não. Ele cava. Você pode escravizar ele. Mas eu não sou muito fã disso. Eu queria ter aqui o meio bloco. Tá? Eu posso fazer o meio bloco? Posso. Porque eu quero empurrar ele daqui pra fora. Porque eu quero tampar o buraco dele. Mesmo se eu tampar ele aqui dentro, ele vai... Arranjar um jeito de sair. Isso, doido. Isso, 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 isso. Meu golem é safado, mano. Olha o que o golem tava querendo fazer. Tá lá, golem, vai lá. Isso, golem. Não, golem, seu animal. Ele quer pegar mais algum bloco. Aqui eu pego o bloco. Pronto, peguei o bloco. Seu animal. Aí, vai. Isso, inteligente. Seu animal. Olha que ele veio pegar esse bloco. Tá bom. Onde é que ele veio pegar esse bloco? 15 metros depois. Por que é que ele não tá quebrando aqui? Não, filho. Tá, eu vi um problema aqui gravíssimo. Não, deixa eu desintegrar ele. Tá, ele quebrou a árvore, mano. Não era pra ele ter feito isso. Ah, tudo bem. Você vai correr. Cortar. Eu vou acertar o lugar que você vai cortar. Aqui, 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 aqui. Ali. 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 Aqui. Aqui. Ali. Ali. Aqui. Aqui. Tá, pior que ele tem que quebrar isso aqui pra mim. Ali. Aqui. Aqui. Mas é o monstro da árvore aqui? Que que é isso, toito? Opa. Eu não posso tacar ele na água, velho. Porque isso é maravilha. Mas é o monstro de tudo aqui nessa porcaria dessa cidade, sei lá. Esse modpack. E aqui, ó. Deu certo? Não tô vendo. Tá, parece que deu. Certo. Isso aí não vai colher, não? Tem que clicar nesse aqui, é. Ah, tá, tá, talvez tá funcionando, não sei. Talvez esteja, talvez não esteja. Ele não vai colher nada, não tá nada. Deixa eu por um tempo. Ó, tá, ele tá indo colher. Ele tá adivinando a árvore, tá ligado? É você mesmo. Você. Tá. Pra ver se tem problemas a se resolver. Primeiro deles é topar esse lago aqui. Certo. Eu tive uma ideia. Da próxima vez que eu for tampar alguma coisa, eu vou tampar tudo com pedra. E a última camada eu tampo com terra. Porque eu tenho mais pedra do que terra. Eu sou burro, né, velho? Por que eu não fiz isso antes? Agora eu deixo aqui, ó. Tô no meio da obra aqui. Ah, é, velho. Tem esse buraco aqui também. Isso aqui é páia, pode nascer mob. É bom que o golemzinho ilumina. E é uma farm de tocha. Eu vi um gringo que fez farm de tocha com esse bicho. Robi, Robi. Ó, tipo... Escravidão de carvão, nunca mais. Ele só tinha mole mágico aí. Tá disponível na situação que eu. Fazer farm de tudo. Madeira, um golem, tá ligado? Aí ele... Robi, Robi, ele fez de tocha. Ele faz o carinha cavar. Aí depois ele tampava. E aí ele cavava de novo e colocava tocha, tá ligado? Aí tinha um golem que tava pra quebrar o bloco da tocha. Aí o golem colocava tocha. O outro golem quebrava e um golem que... Ah, não. Ele conectava com funil. Tô pegando nem nada aqui. Tá de noite? Isso é páia. Eu acho que o golem caiu aqui e saiu cavando. Eu acho. Bem provável. Tá de noite. Tá ficando de noite. Mas ele ainda não colheu a árvore, mano. Tá até uma coisa errada. Pior que é, né? Pai, eu fiz o negócio funcionar e... Qualquer coisa eu terminei esse episódio aqui, porque só tá faltando dois minutos, né? Aí eu termino e indo pra esse episódio eu falo qual foi a solução. Mas eu acho que o certo é eu quebrar aquela árvore. E aí botar aí pra colher lá e tal e ver por que que ele não colheu. Aí eu vou nascer uma lá no final, tá ligado? Lá no final. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, eu tenho aqui camari. É camari o nome disso aqui? Camari cru. Precheio camari cru. Isso aqui. E isso aqui também. E essas coisas que de resto. Então... Alavancas. Essas coisas assim. Ferramentas aí pra cá, né? Isso mesmo. Tá, vamos conversar sobre... X-Men. X-Men, eu assisti X-Men. É, eu assisti ontem, na verdade. É, é verdade, eu assisti ontem. No meu... Ah, não, ontem não. Antes de ontem. Aqui no meu computador, tá ligado? Tá ligado, meu irmão? Tá, engraçado que ele não colheu aquela. Essa daqui, ó. Ah, tá. Claro, deixa pra lá. Esquece o que eu falei. Ah, agora tem duas árvores. Mano, por que você não tá querendo colher, cara? Certo. Quebrei ele. Agora tem que derrubar essas árvores aqui na mão, né? Ai, ai, ai. Chatíssimo. Tá, eu vou dar um corte aqui. Quando eu tiver terminado, eu volto. Autogravar, autogra... Beleza, acabei de colher as árvores aqui e... Coloquei ele pra pegar assim. Nossa, ficou estranho essa frase. Coloquei ele pra colher... Dessa forma aqui, né? Na frente, assim. E eu vou colher aqui uma árvore... Aqui na bundinha aqui, pronto. Assim, uma árvore aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Que eu também tô esperando. Também quero saber. Enquanto isso... Vamos até o lago aqui. Galera, uma coisa que eu percebi é... Qualquer coisa que dropar, o golem vai querer pegar. E se ele não conseguir pegar, ele vai ficar, tipo, bugado. Igual eu tava aqui, tá ligado? Ele tava andando pras testas. Então, né? E eu não tô olhando lá. O golem... Por que eu não tô olhando o golem? Porque, se, tipo, der certo, a árvore vai desaparecer de lá, né? Então, já sabemos o que vai acontecer se der certo. E... Beleza. Já deu 30 minutos de vídeo e isso aqui eu faço em off. Vamos ver lá se ele vai tá quebrando. Ele não tá quebrando. Por que você não tá quebrando, doido? Tá me tirando da... Tá tirando da favela? Tá, agora eu vou colher... Eu vou crescer uma árvore bem aqui. Será que tá muito longe? Pode ser que esteja muito longe pra ele. Ó, eu acho que tá muito longe. Essa aqui ela veio colher. Então tá, vamos trazer mais pra perto. Essa aqui vai ser minha solução. Beleza, vou terminar o episódio por aqui. Em off eu vou... Aterrar de... Planar ali. Aterrar, terminar de aterrar. Vou colocar aqui um daqueles... Deflector... Não sei o que, Deflector. E vou puxar essa plantação aqui três pra frente. Aqui, ó. Um, dois, três. Vai vir até aqui a plantação. E só dois espacinhos do baú. E é. E no futuro eu... Provavelmente vou deixar ele plantando esse carinha aqui. Ó, cadê? Cadê o carinha que planta? É esse aqui mesmo. Mais tipo de árvore. Tipo... A de maçã que eu acho bem interessante. Na verdade eu nem preciso mais de maçã por causa, né? Que isso aqui vai me dar maçã. Vou colocar a de carvalho e a de bird. E também a de pinheiro no futuro. Mas eu não tenho a de pinheiro. Eu tenho a de pinheiro, mas... Não preciso porque essa ideia é madeira escura o suficiente. Eu gosto de madeira escura. Essa frase também tá ruim. No jogo aqui, assim, eu gosto da madeira escura pra construir. Que é bonita. Pronto, melhorou. Ah, eu tinha que fazer chunk-launders, né, mano? Tinha chunk-launders. Aqui, ó. Ali eu fiquei afastado. Ou será que tinha o baú de novo? Ah, não. Ele tá plantando. Beleza. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica em gostei aqui mesmo. Botão de curtir do Facebook. Se inscreva no canal, se inscreva no nosso vídeo. E compartilhe o vídeo pra não aparecer aí com os conhecimentos. E aí, nesse conteúdo. Falou!